O vídeo mostra um grupo de homens reconhecendo um inspetor penitenciário no trânsito. Pela conversa, as pessoas que gravaram e que estão dentro do carro já estiveram presas. Na cadeia você mete o pau nos outros, né? Ah, baixei, 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 baixei. E além de reconhecerem o inspetor, eles também fazem ameaças. Atropela, coro, atropela, coro. Frente do foro aqui logo, na frente do foro, vai. Esse vídeo mostra uma realidade que só os inspetores penitenciários conhecem. De acordo com o sindicato da categoria, 80% dos inspetores já receberam algum tipo de ameaça. E elas acontecem tanto dentro dos presídios quanto do lado de fora. Diz que se você arrochar no dia a dia lá do sistema penitenciário, vai acontecer algo ruim. Ou ele vai te matar, vai matar seus filhos, sua mãe, sua esposa. No vídeo, vemos que o inspetor está com uma camisa com identificação. O diretor explica que não há uma regra, mas a orientação é tirar o uniforme depois do trabalho por segurança. Se evite andar fardado devido a você estar muito exposto à situação. E esse fato só ocorre por falta de que o Estado não consegue prover a segurança. Os operadores de segurança não estão seguros hoje em dia. Este não é o cenário ideal para a categoria. Ter que se preservar para não sofrer consequências. Mas dentro do possível, eles enfrentam tudo o que tem a ver com o trabalho. Porém, às vezes as consequências podem ser graves, até demais. Já tivemos casos de colega nosso se mudando, juntamente com sua família. Já tivemos casos tentados de assassinato contra colegas nossos de serviço. E também casos consumados. O quadro de servidores nossos, proporcionalmente ao número de presos, é extremamente baixo. Para se ter noção, nós estamos atualmente há sete anos sem abertura de concurso público. O quadro de servidores nossos é o mesmo do ano de 2009, quando tinha aproximadamente 10 mil presos no sistema penitenciário capixaba. Hoje temos 23.500 internos e o mesmo número de servidor de dez anos atrás. As unidades prisionais que estão funcionando com cinco servidores para 1.300 presos. E aí Obrigado.